Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Fala guys, RADIS aqui que estamos com mais um vídeo, trazendo hoje aqui pra vocês, mais um vídeo de listas. Hoje a gente vai falar especificamente de games que são bem ruins, são bem bosta mesmo, aquele game que você olha e você fala Ai ai, por que que isso aqui foi lançado? Por que diabos essa merda foi lançada? Entretanto por algum milagre da magia da ciência que eu vou explicar aqui, esses games venderam super bem São games que são muito bosta, são bem ruins, mas que na verdade eles superaram até ou atingiram a expectativa de suas desenvolvedoras Eles venderam e venderam, as vezes até passando a meta de vendas, isso pode acontecer por uma série de fatores e também por muita sorte Então é isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo, jogos que por algum raio de motivo muita gente decidiu comprar Mesmo eles sendo ruins Antes de a gente começar este vídeo desses jogos totalmente ferrados, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal Não esquece de ativar o sininho aí, rapidinho, apenas em alguns segundos você faz isso e me ajuda bastante E aí você vai receber notificação de vídeos novos, então vambora Bem, vamos abrir aqui na nossa lista, eu gosto de abrir a lista com jogos velhos Para a gente começar a ver que isso existe bem lá de quando a indústria de games estava engatinhando E eu estou falando do Pac-Man do Atari 2600 Ele na verdade é um dos grandes responsáveis pelo início da decadência da Atari Muita gente culpa o jogo ET, mas na verdade isso aí começou ali, a gota começar a pingar no copo d'água O copo d'água começar a encher antes de transbordar com o ET Então o Pac-Man é um dos causadores aí, e como todo mundo aqui deve conhecer, não é possível né meu amigo Vocês sabem como é que funciona o Pac-Man Só que o Pac-Man é um jogo totalmente que veio dos arcades E eles tentaram portar o Pac-Man para o Atari O que não deu muito certo devido a debilidade do console na época Porém o gamer ele conseguiu vender os bizarros 7 milhões É muita cópia meus amigos, muita cópia mesmo Isso aí se dá ao fato justamente pela grande fama ali no mercado que a Atari tinha E mesmo ele sendo um jogo ruim pra caramba, ele vendeu essa marca E o Pac-Man ele era ruim pelo fato de que eles não conseguiam reproduzir com maestria dos arcades E o game ficou totalmente capado A animação era estranha, o labirinto era bem ruim E os fantasminhas, meus amigos, eu pensava até hoje que os fantasmas eles teleportavam Mas na verdade não é isso que acontece Os fantasmas eles são vários Só que o game só tinha capacidade de renderizar um fantasma por vez Então eles ficavam piscando na tela, mas eram fantasmas diferentes Olha que bizarro Você tinha que tentar calcular mais ou menos onde o fantasma estava Porque ele ficava piscando pra mostrar aos outros que ele não conseguia Rodar todos os fantasmas de uma vez Cara, muito louco né E esse flick aí que chamam desse fantasma Foi uma das principais críticas do game Que deixou ele horrível Atrapalhar era melhor ser só um fantasma então Que não flickasse Mas infelizmente foi isso aí que rolou E ficou bem cagadão o game Uma franquia aí que tem vários acertos Mas também tem vários erros e lança muito game É Call of Duty E eu vou falar basicamente de Call of Duty Ghosts Este game ainda que ele seja considerado por muitos o pior Call of Duty Ou um dos piores Ele é o quarto Call of Duty mais vendido de todos os tempos Durante um ano de lançamento dele ele vendeu 16 milhões de cópias Cara, Call of Duty é um jogo que não importa Eles lançaram Call of Duty versão My Little Pony Ele vai vender muito Eu compraria um Call of Duty My Little Pony Esse é da hora Mas ele vende muito, vende muito De qualquer jeito Call of Duty vende muito Ruim ou bom E o Ghost foi mais ou menos isso Ele recebeu muitas críticas aí De fãs Principalmente pelo fato de que ele tinha muito pouca inovação no multiplayer Já tava ficando meio que defasado O jogo precisava de novas coisas Novas inovações A campanha single player era bem bosta E a crítica também tava ali no multiplayer Que os mapas inclusive Eles eram bem grandes Coisa que não é de costume do Call of Duty né E uma das coisas que eu acho legal no Call of Duty É que os mapas são menores Isso depois foi lançado com mais DLCs que saíram mapas novos Mas no lançamento isso daí não tinha Os mapas eram bem grandões ali E fora os grandes bugs que ele saiu Nas suas primeiras semanas O jogo tava com um desempenho muito ruim Principalmente nos computadores E é o maior local onde os players jogam em Call of Duty E fora as conexões pra jogar no multiplayer Que estavam absurdamente ruins de se conectar Tinha os bugs muito dos bizarros Os bugs gráficos mesmo E o desempenho dele Então ele foi bem criticado Hoje talvez ele esteja melhor Mas já tem tanto Call of Duty que saiu aí Que acho que ninguém mais quase joga o Ghost Mas ainda assim Fendeu pra chuchu E quando a gente fala de Sonic A gente sempre vai lembrar De 2006 Porque é marcado como O pior Sonic de todos os tempos Assim como o Call of Duty Teve seus altos e baixos E com certeza O Sonic de 2006 É quase o fundo do poço Só que ele vendeu Bem mais que a meta da SEGA Ele tava pra vender 600 mil cópias Ele vendeu mais de 800 mil cópias Nos seus seis primeiros meses Apenas nos Estados Unidos Então podemos dizer que o jogo Foi realmente um sucesso Ele superou a meta da empresa E vendeu até mais Só que ele era bem cagado Primeiro é a sua história ali mano Por que isso aí? Qual é a necessidade disso aí? A Steph do Discord eu acho que gosta disso Mas cara Por que isso com o Sonic meu amigo? Isso aí acabou com a experiência do game Fora ainda vários problemas ali Principalmente Dos seus grandes e bizarros Glicks O jogo era extremamente bugado Tinha bugs De diversos tipos Isso daí foi uma das maiores Críticas ao Sonic A sua história aí Principalmente esse beijo Desdecessauro E outras coisas que o game Dava muito a pinta De que foi terminado às pressas E é isso que ele foi O grande exemplo Da maioria dos games Assim que saem cagados Essa pressa de lançar Tem uma data pra lançar Tem que lançar até essa data Se não tá pronto o jogo Rusha o jogo Não há dia E assim Saem essas proezas A maioria dos jogos Com aquela sensação De que não acabou De que saiu Foi feito totalmente na pressa E nunca sai bom É uma lição Sempre que o jogo For feito à pressa Você não compra ele Não compra Nem em pré-venda Espera Porque muitas chances De ele sair cagado Por mais fã que você seja E Sonic Foi um desses Mas ainda vendeu muito Que é uma franquia Muito famosa Mesmo sendo ruim Acabou vendendo E aqui nós temos Enter The Matrix E esse game Ele vendeu Nada mais nada menos Que 5 milhões de unidades É um game Que tem um estilo De gameplay Inspirado em Max Payne Mas não chega nem aos pés O game Ele pecou em várias coisas Mas o grande motivo De ele ter vendido 5 milhões de unidades É simplesmente a época Que os filmes do Matrix Estavam em alta Matrix é uma trilogia Incrível Maravilhosa É um dos melhores filmes Que eu acho Pelo menos na minha lista Pessoal Que eu já assisti Todo o universo E as teorias Ainda que roda esse filme E claro né Quando está saindo um filme Muito bom Muitas vezes Vamos tentar fazer um joguinho Para tirar mais uma grana extra E quase nunca isso dá certo E.T. Então Enter The Matrix Basicamente surfou Totalmente na onda do filme E vendeu muito por causa disso Mas foi um fracasso Porque Ele era um game Muito mal feito Muito mal polido Parecia realmente também Que estava Incompleto Os gráficos Para aquela época Era uns gráficos Vergonhosos Umas texturas Bisonhas E a câmera Ali se fala A câmera daquele jogo Era uma desgraça O combate ainda era Marromeno Mas ainda assim Era um jogo Bem genericão Bem mediano E que só vendeu justamente Por causa da hype Dos filmes E é isso aí Que deram sorte Pelo menos Fizeram cocô E tiraram dinheiro disso E nós temos aqui Devil May Cry 2 E como eu sou Hater de Devil May Cry Eu vou colocar Devil May Cry Nas minhas listas Pelo menos é o que vocês falaram E Devil May Cry 2 Vendeu 1,4 milhões de cópias Vendeu pra caramba Para o Devil May Cry Isso totalmente Ao fato Do seu primeiro game Devil May Cry 1 Foi um grande sucesso Mas Devil May Cry 2 Errou E muito Eu vejo Devil May Cry 2 Um male Que veio para o bem Ele é quase Windows Vistas Dos computadores Ele veio zoado Mas foi o que fez Devil May Cry 3 Muito possivelmente Ser um dos melhores Ou o melhor Devil May Cry De todos Mas o 2 Era bem fraco Os personagens Eram esquecíveis O Dante já não tava Não tinha aquela personalidade Que todos gostavam E o combate Era tenebroso Você conseguia matar Os inimigos A pena Com tirozinhos Que deixava o jogo Muito estranho E os inimigos Fácil O jogo era simplesmente Super fácil E nada Nesse jogo Realmente Dava muita emoção Exceto Blood Palace Eu acho que foi a melhor coisa Que saiu Do Devil May Cry 2 Fora isso Nada meus amigos Ele é considerado O pior Devil May Cry Da história Mas ainda assim Vendeu muito Por causa da sua Grande fama Com Devil May Cry 1 E um game Com uma hype Uma pegada Semelhante Que aconteceu Com Matrix Foi Aliens Colonial Marines Esse game Totalmente surfando Na fama Que a franquia De filmes Aliens tem E muita Fanbase tem Por volta dele Criou uma hype Esse jogo Ele criou uma certa hype No seu lançamento Primeiro porque Na gameplay Mostrou uma coisa Incrível O jogo era bonito Parecia ser massa Gráficos polidos Interessantes demais E acabou que a hype Fez ele vender 1.3 milhão De cópias Então ele vendeu bastante Vendeu quase igual Do Devil May Cry 2 Só que ele teve Já de início Uma produção conturbada Ele começou A ser produzido em 2001 Só que ele foi Meio que cancelado Pararam o projeto Blá 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 Aí decidiram Retornar ele em 2006 E retornado em 2006 E saiu esse cocô Primeiro que o game Teve um downgrade Bizarro Ele não era nada Daquele game Que foi mostrado Na demo Isso daí Fez muita gente Criticar o game Porque mentiras É uma coisa Que a gente Não tolera tanto Dá raiva Você ver o game Se mostrar de uma forma E aparecer de outra No game E não parava por aí Porque além dos gráficos Serem bem ruins Do que tinha sido mostrado A gameplay em si Não era animadora Nem nada Tinha muito bug Tinha muito problema De inteligência artificial Era chato Era entediante Não tinha nada Que te animava muito Os personagens Não eram nada legais Cara Era bem chatão O jogo em geral Nada dele Mais ou menos conseguia Se salvar Pelo menos lançaram Isso aqui Que salvou Mais ou menos A franquia Que isso aqui É bom Mas Colonial Marines Meu amigo É esquecível Esse jogo Mas que vendeu Vendeu Infelizmente Vendeu bem Tá Eu vou aqui Para o clássico Acho que é o clássico Aqui Das mentiras Junto com Colonial Marines No Man Skies No Man Skies Vendeu Um milhão De cópias Na primeira semana De lançamento No Playstation 4 Tá No PC Ele também deve ter tido Mais ou menos Isso aí De vendas Porém Isso tudo Foi pelo fato De que o game Girou muita hype Muita gente comprou Em pré-venda Muita gente comprou Ali no dia que saiu Sem querer saber Já tava achando Que o game Ia ser bonitinho Maravilhoso Tudo era mostrado Muito interessante O jogo era bonito Denso Cheio de floresta Fauna Nos mapas Monstros bonitos Mas não O game era bem bosta Entediante pra caramba Os mundos Basicamente Eram mundos Totalmente parecidos Sem nenhuma vegetação A maioria do mundo Era morto O combate espacial Meu amigo Aquele combate espacial Me dá pesadelos Até hoje Era horrível O game era Boring Muito entediante E não era nada Daquilo que havia sido mostrado O game se resume Muito a mentiras Então mentiram Muito desse game Principalmente pelo fato Ali do multiplayer Principalmente Que muita gente Falou que poderia Talvez encontrar O seu amiguinho Lá no multiplayer Você não encontrava ninguém Porque simplesmente Tinha muito planeta Gerado aleatoriamente Repetido Um saco O game hoje Lançou aí Uma versão Que era do que Ele deveria ter saído Que melhorou mil coisas Mas eu não tive Nem a curiosidade De pegar pra jogar Porque já foi Já foi Fez merda Eu não vou Dar meu dinheiro Então É um game aí Que vendeu muito Por causa de falsas promessas E o último game aqui Eu vou ler Ele é mais ou menos Já pode ser mais ou menos Considerado uma menção Orrosa aqui Esse lindérrimo jogo Maravilhoso Bem feito Miner Ultra Adventures Esse game aí Meus amigos Ele virou meme E eu acho Que isso Resume O porquê Ele vendeu Entre aspas Bem O game Se tornou meme Simplesmente pelo fato Que ele é uma merda Ele é ruim pra caramba O personagem parece Que tá Em cima Do homo Multiação Tá sempre Ali Deslizando E a jogabilidade dele Totalmente cagada Tudo nesse jogo É cagado Ele virou justamente O meme Porque ele era ruim E por causa Deste meme Justamente Ele acabou vendendo Muito mais Do que ele venderia Tá Ele não é um sucesso De vendas Como os jogos Aqui nessa lista Mas ele vendeu Quase 4 mil unidades Cara E isso É muito Um jogo Feito nas coxas Por um único Desenvolvedor Feito de qualquer jeito O único recurso Talvez que ele tenha usado É a energia elétrica Dele E vendeu 3 mil unidades E Vale lembrar Que Mineirinho Ele custava 1 dólar Na Steam Então ele faturou Pelo menos aí 9 a 10 mil reais Com essa bosta Pode ser considerado Sucesso de venda É um jogo Que você consegue fazer Numa tarde De qualquer jeito Então Merece Muitos estúdios aí Tem umas pequenas equipes Pra fazer alguns jogos Às vezes não consegue Nem vender isso Então Tá aqui na mensagem especial Pra gente Né Esse jogo maravilhoso Então esse aqui é o vídeo Deixe seu like Se você gostou Se inscreve no canal Se você não se inscreveu ainda E deixe aqui nos comentários Alguns jogos aí Que vocês acham que são ruins Que devem ter vendido bem Vocês pelo menos acham Que venderam bem Ou se vocês fizeram Uma pesquisa na internet Vocês conseguem Achar esses números Então é esse aí o vídeo Muito obrigado É nóis E fui Tchau Tchau Tchau